Música Mais um movimento de forró A gente fez a base A gente vai fazer agora o que? Dessa base Um e dois A gente fez a abertura Agora a gente faz uma coisa que a gente chama de giro Que é quase 360 reais Como é que a gente faz isso? Fez a abertura que a gente já aprendeu e voltou Chegou aqui Perna direita no trabalho dele está livre Perna esquerda no trabalho está livre A gente vai dar três passos Em um giro A gente faz um, dois, três Chegou aqui Volta para a base Um e dois Um e dois De novo Um e dois Um e dois Três Um e dois Um e dois Ok Outro movimento A gente vai ver no vídeo logo depois A gente fez a base Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tirou a daba de lado Fez o cruzado E o cavaleiro agora não vai cruzar com a dama Ele fica Então a condução é a mesma Chegando lá na frente A condução é a mesma Cavaleiro vira a dama Marca E pede para ela voltar Somente volta como se quisesse a base Tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Traz a dama de volta Igual a gente já aprendeu Vamos mais uma vez Tiqui, tiqui, tum Mais um movimento de suco Então a gente Dá a postura Dá a base Entrou na dor, estuda aberta A base aberta Traz a gama A gente vai fazer uma preparação O que é a preparação? Primeira dano para a minha direita Trago ela Entro na frente dela Subo meu braço a esquerda E daqui eu faço um giro Um, dois, três E um, dois, três Um movimento Dois, três Abre, dois, três Faz a pertença, três Um, dois, três Entra na preparação Um, dois Vão esquerdozinho, vão direito embaixo Gira a dama De uma vez na frente de vocês Então a gente vai fazer a frente de vocês Puxa ela E anda com ela Dois, três Dois, três Ok? Um, dois, três